Estamos no segundo bloco falando de prevenção ao suicídio, aqui nós estamos nesse mês setembro amarelo que é a conscientização da prevenção do suicídio. Doutora, aonde que aquela pessoa que está sentindo esse distúrbio pode procurar? Aonde que a gente procura o especialista que trata disso? Nós temos aí duas vertentes, nós temos o médico psiquiatra que entra talvez como uma porta de entrada para esse paciente, muitas vezes ele já vem apresentando muitos sintomas graves, aonde a primeira indicação sempre é o psiquiatra. Se ele apresenta traços, não tentou ainda, não cometeu, mas você percebe uma tristeza, algum indício e você quiser levar ao psicólogo, existe a rede de apoio. Nós trabalhamos sempre todos muito juntos porque uma profissão sempre precisa interagir com a outra. É um tratamento multidisciplinar. Sim, entra vários profissionais, dependendo do grau que esse paciente nos chega. Nós temos hoje vários colegas na cidade, onde podem se procurar os psicólogos, psiquiatras. Na rede pública, nós temos essa rede de apoio também, que são os CAPs. Nós temos aí os postos onde os médicos, todos eles também têm um conhecimento e que podem dar essa drenagem para aquele especialista da área. Sim, então assim, isso tem dentro do contexto público como também do privado. Então, basta ter uma pessoa em sã consciência que consegue ter um acolhimento para esse paciente e uma escuta neutra para que ele consiga conduzir e orientar esse paciente. Doutora, quais são as práticas que as empresas, as instituições devem, sabe, assim, ficar atentos ou beneficiar aquele teu empregado? O que essas empresas podem contribuir para ter um dia mais tranquilo e não um dia mais depressivo? Nós vivemos hoje, né, num contexto que nos cobra muito produção, que nos cobra muito um perfeccionismo, só que nós podemos entender também que todos nós somos humanos, nós erramos e que bom que não somos máquinas, né, e que se eu tenho um colaborador que vem me apresentando uma falta de atenção, né, de repente ele caiu de produtividade e ele está apresentando um alcoolismo às vezes, né, quando chega e aí outro colega conversa. Eu, como gestora, o que eu posso fazer? Chamar esse meu colaborador à escuta. A escuta, ela é primordial. O acolhimento para que eu possa entender e orientar junto com todo o grupo, gente, olha, vamos nos reunir, vamos ver o que nós podemos fazer. As empresas, né, de todos os portos, eu acho, se eu não estiver enganada, enfim, tem uma equipe médica, tem um assistente social, então é solicitar esse apoio, né, então todos nós podemos ajudar. Isso é fantástico hoje, esse bate-papo. Doutora, eu acho muitas pessoas que sofrem um racismo, que sofrem, tipo, uma pessoa que é obesa, que fica pobre, isso daí seria um gatilho para o suicídio, doutora? Se esse paciente não tiver uma estrutura emocional com a qual ela suporta, né, tem o suporte para lidar com essas diferenças, isso pode ocasionar. Não podemos dizer que é regra, mas isso pode colaborar. Hoje a gente, o racismo é muito falado, né, é muito combatido no que eu acho muito correto, até porque as diferenças existem, mas todos somos iguais. A partir do momento que nós vemos diferenças muito grandes no trato, nós estamos falando de pessoa, de indivíduo, e não de gênero, não de espécie, não, enfim. E como que os familiares conseguem ajudar essas pessoas? Porque eu acho que tem sempre um gatilho, né, como a senhora falou, racismo, pobreza ou um distúrbio mental, como que pode aquela pessoa dentro de casa ajudar essa pessoa que está procurando suicídio? Mais uma vez, a primeira forma é o acolhimento. É você trazer essa pessoa para perto e dizer, estamos aqui, vamos caminhar juntos, vamos passar por tudo que tiver que passar, compreender o que está te levando a isso. E eles podem caminhar também para o especialista, né? Por exemplo, pode ir um familiar inicialmente dizer sobre esse paciente, né? Às vezes ele não quer ir, ele está acamado, ele não quer sair de casa. O profissional, ele pode ir até esse paciente. Porque de repente, doutora, essa pessoa que não tem o conhecimento sobre essa patologia, ela pode até prejudicar esse paciente, doutora? Sim, com as frases ditas, né, aquelas frases que eu sempre falo, gente, se não tem o que dizer, é melhor, só oferece o ombro, ofereça o ombro e o ouvido. Isso daí. Porque falar que tem gente que está numa situação pior do que a outra, você não sabe o que a outra passou. Você tem apenas uma visão geral, só que você não sabe do quanto que ela já sofreu, da vida inteira o que ela trouxe. E cada pessoa é uma pessoa, né? Sim, cada um tem a sua história. Às vezes a história que você me relata para mim, ela é tranquila, só que para o outro, ela causa dor. Então, o respeito, né? O afeto, a humanização, ela se faz necessária. Isso, eu acho que é fundamental. Doutora Denise Rivas, obrigado hoje por estar abrientando esse programa. E gostaria que a senhora deixasse uma dica para a população de Três Lagoas e região. A dica que eu digo é, vamos falar mais sobre, né? Isso. Parar de ter esse medo de falar sobre suicídios, sobre a morte. Vamos conversar. Essa é a melhor forma para que a gente possa entender e compreender aquele paciente, aquele colega, aquele familiar. Muito obrigado, doutora. Imagina. Eu quero agradeço. Eu quero agradeço também. E, gente, até o próximo programa. E, gente, até o próximo programa.